O que nos marca é, do ponto de vista da nossa história, é o facto de termos dado um passo para a primeira divisão de rock'n'roll. Fizemos uma reviravolta total, decidimos gravar um disco completamente novo, como se Os Mão Morta nunca tivessem desistido ele. E acontece que este disco, de facto, é fantástico. Foi tão bom, tão bom, tão bom, que Os Mão Morta assustaram-se com o sucesso. Não queriam ser para além de Os Mão Morta. A vida deles é uma morta. Eu lembro-me do Vítor Silva, que foi uma pessoa muito importante para nós, de uma altura, disse, bem, agora já todo o país vos conhece. O filho da puta que me deu o morro no nariz, vou fodê-lo. O filho da puta que me deu o morro no nariz, vou fodê-lo no nariz. O filho da puta que me deu o morro no nariz.